Olá, salve, salve! Este é o Estação Cultura Drops. Andar pelas ruas do centro de Porto Alegre e encontrar rostos sem máscaras, pessoas em suas atividades de rotina e sem riscos à saúde. Isso é o que todo mundo quer ver, mas ainda não é possível. Porém, a arte tem o poder de subverter a realidade. E é com essa ideia que a exposição Retratos, de Gilberto Perim, está em cartaz na Galeria Escadaria, ao ar livre e aberta 24 horas desde o dia 1º de março. São 32 retratos feitos pelo artista visual antes da pandemia. Eu parti da minha memória também, dos meus arquivos, e também da vontade de poder mostrar a gente em grande formato. São fotos pequenas, são painéis de dois metros por um metro. em que eu posso mostrar a gente, assim, numa situação de vida normal. Vida normal quer dizer o quê? Livre, sem máscara, podendo fazer o que elas imaginam. Então, isso foi uma maneira de eu tentar amenizar o olhar de quem passa por ali no viaduto Otávio Rocha e dar um pouco de olho no olho mesmo. Então, assim, o retrato, normalmente, o olhar do fotografado está na lente. Ou seja, está em quem olha. Eu que enxergo, eu sou o agente da foto. Eu sou a câmera, eu que vejo a exposição na rua. Então, esse olhar num tempo em que praticamente a gente não pode se olhar me chamou atenção para colocar esses retratos na rua, literalmente. Afora tudo isso, se a pessoa não estiver interessada nesse assunto da relação da intimidade, da fotografia, dessa época de pandemia, eu acho que ela vai descobrir outras coisas nas fotos. Eu queria que as pessoas tentassem descobrir o mistério que tem em cada olhar na hora que eu fiz a foto. O mistério não do fotógrafo, mas do fotografado. Do que ele está querendo transmitir. Não é nem para mim, é talvez para ele mesmo. Que na hora em que ele olha para uma câmera, na verdade, ele está olhando para um espelho. Está olhando para ele de um outro jeito muito particular que não é o verbal. Então, eu queria que as pessoas descobrissem isso. Descobrissem o olhar das pessoas fotografadas. Qual é o mistério que tem nesse olhar?